Chegando na sua telinha vilarealveículos.com.br Cameraman, a maneira inteligente de você adquirir o seu automóvel. Nós vamos sempre buscar a melhor maneira e sempre as inovações que o mercado tem, ok? Vamos começar com o New Civic LXR 2.0 2015, oferta relâmpago de R$ 62,900 por R$ 57,900. Entrada parcelas, parcelinhas de R$ 1.299. Meu cameraman, vamos de Toyota Corolla GLI 2017 com 20 mil quilômetros. De R$ 75,900 por R$ 71,900, tem que falar que viu. Entrada parcelinhas de R$ 1.399. Super valorização no seu usado. Adentra a loja, meu cameraman. Está buscando essa Dakar, que é uma Dakar Diesel 3.2 2011. Está aí, meu cameraman, pegando, está chegando para você. Passa para conferir. Ah, você quer uma mais nova? Podemos até oferecer para você uma Pajero Full 2015. Cameraman, vamos mostrar Corolla. É um Corolla 2014 XI automático. Impecável. Preço de mercado R$ 59,60. Preço Vila Real Veículos R$ 56,900. Entrada parcelinhas de R$ 899. Vem comigo, meu cameraman. Esse Ford Fusion com certeza foi usado ontem por mim. Eu assino embaixo. Só falta falar. Ou melhor, já fala. É um Titânio AWD 4x4 com teto. 4x4. Cameraman, tabela FIP é R$ 80. Preço Vila Real Veículos R$ 68,900. Entrada parcelas, parcelinhas de R$ 1.499. Deve ser uns 40% de entrada. Dentro da loja, meu cameraman, anote o nosso WhatsApp 974141263. 974141263. O que você precisa para fazer uma negociação? O que falta para você vir trocar o seu automóvel? Veja você. O mercado vai contagiar. A página vai ser virada. Está chegando a hora. Deus acima de tudo. Vamos lá, meu cameraman. C3 2016. É um attraction. 56 mil quilômetros, único dono. Entrada parcelinhas de R$ 899. WhatsApp 974141263. 974141263. Sandero 16 completo. Entrada parcelinhas de R$ 799. Onyx 16 LTZ com MyLink. Entrada parcelinhas de R$ 899. 974141263. 974141263. Já liga já. Abra o zoom out, meu cameraman. Já chegando mais ofertas. Segura aí.